Oi Brasil, olha eu tô comendo, tá vendo o que eu tô comendo? Você tá vendo o que eu tô comendo? Não, você não tá vendo, nem eu tô vendo. Se eu não consigo enxergar o que eu tô comendo, como que eu vou controlar as calorias? Como que eu vou controlar os pontos? Como que eu vou saber se é 5 pontos, 10 pontos na minha dieta? Não dá pra controlar porque eu não tô vendo o quanto eu tô comendo. Aí você não vê, você come mais. Porque o seu cérebro não tá vendo o que você tá comendo. Então você vai comer até você perceber, até o sol nascer, entendeu? Eu e a Thalita dá um beijo pro Brasil. Um beijo pro Marcelo. Um beijo pro Marcelo. Um beijo pro Marcelo. Um beijo pro Marcelo. Com essas velhinhas de plástico. Olha que romântico. Eu vou fazer um truque. Ai, peraí Brasil. Thalita mandou um beijo pro Marcelo pra Thalita dançar com o Marcelo. Olha o truque. Viu? Você é iluminado, meu amor. Anyway, Thalita é brasileira. A única brasileira voz são as duas brasileiras. Ela samba, é o sambo, na cara do Brasil. Enfim, agora vou apagar o celular que chegou um cara aqui. Pode me demitir. Anyway, um beijo pro Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.